Existia Yoga no período de Harappa e Morrendi Dharu? Existem muitas versões equivocadas sobre a história do Yoga. Neste vídeo eu vou discutir uma delas. Meu objetivo não é criticar nenhuma pessoa escola, mas sim esclarecer que certas ideias estão erradas. Sem apontar a existência desses erros, as pessoas que acreditam neles vão continuar a repetir tolices, passar uma historinha errada para outras pessoas e jamais vão poder aprender sobre a verdadeira história do Yoga. A lenda que eu vou discutir hoje circula no Brasil há várias décadas e foi aprendida por milhares de instrutoras e instrutores de Yoga e seus alunos. Essa lenda afirma que o Yoga foi inventado há 5 mil anos por um dançarino indiano que descobriu espontaneamente uma série de posturas e movimentos e os transmitiu a outras pessoas. Esse dançarino teria sido depois considerado como se fosse um ser divino e chamá-lo de Shiva. A mesma lenda afirma que a criação do Yoga se deu durante o período da civilização de Harappa e Mohendidaro, aproximadamente 3 mil anos antes da era cristã. Segundo os defensores dessa lenda, Nessa época, a civilização indiana era matriarcal e não era repressora, valorizava o sexo e o prazer. Afirmam também que esse Yoga mais antigo era tântrico e se fundamentava na filosofia materialista ou naturalista chamada Sankhya. A pseudo-história utilizada pelos que difundiram essa lenda afirma que o povo de Harappa e Mohendidara era drávida e que essa civilização foi destruída aproximadamente 1.500 anos antes da era cristã pela invasão ariana. Os arianos, que constituíam uma sociedade patriarcal e repressora, modificaram o Yoga, tornando-o assético e oposto ao sexo, negando a tradição mais antiga e produzindo uma versão mística do Yoga, incorporando as crenças religiosas que não existiam antes e reprimindo o Yoga primordial. No entanto, ainda de acordo com essas pessoas, esse Yoga antiquíssimo teria sido revivido no século XX por um professor de Yoga brasileiro que era herdeiro desse conhecimento ancestral. Essa lenda foi criada em uma época em que ainda não se falava sobre fake news, mas ela é totalmente fake, falsa, inventada. Talvez tenha sido até proposta como uma brincadeira, mas foi levada a sério e passou a ser ensinada como verdadeira. Acreditar nessa lenda é a mesma coisa que acreditar que a Terra é plana ou que os deuses das civilizações antigas eram astronautas. Exige muita ingenuidade ou má-fé e desconhecimento dos argumentos contrários. Vamos ver, então, por quais motivos essa história não deve ser aceita. Essa lenda começa em uma data muito antiga, 3 mil anos antes da Era Cristã. Os arqueólogos que estudaram a pré-história da Índia sabem que realmente houve uma antiga civilização no vale do Rio Indus nessa época e a cidade de Harapa e a de Mohenjo-Daro foram duas das grandes polvoações dessa civilização, que durou até aproximadamente 1.800 anos antes da Era Cristã. Essa é a única parte correta da lenda que eu mencionei. Todo o resto foi inventado. É importante saber que não existe nenhum documento da civilização do vale do Rio Indus que relate as crenças de sua população. Foram encontrados sinais que parecem indicar que havia uma escrita nessa época, mas essa escrita não foi decifrada até hoje e, mesmo se fosse decifrada, talvez não esclarecesse muita coisa, pois não foi encontrado nenhum texto longo escrito com esses caracteres. Nada que se compare, por exemplo, com os textos egípcios ou mesopotâmicos mais antigos. Na falta de documentos escritos, não se pode saber o que essas pessoas pensavam. Existem, sim, vestígios materiais da cultura do vale do Rio Indus. Entre esses vestígios, encontramos cinetes com figuras de animais e de pessoas. Há imagens que foram interpretadas por algumas pessoas como se representassem posturas de yoga. Uma imagem foi até mesmo interpretada como se fosse a mais antiga representação de Shiva. Essa sugestão antiga foi proposta 100 anos atrás pelo arqueólogo John Marshall, que dirigiu as escavações em Mohenji Dharu. Durante décadas, essa interpretação foi repetida por muitas pessoas, mas os pesquisadores atuais não aceitam mais. Uma pessoa sentada no chão não significa necessariamente que ela esteja praticando yoga. Aliás, yoga é muito mais do que posturas. E não existe nenhuma descrição de Shiva com chifres. Em outros cinetes do vale do Inus, aparece um personagem semelhante assistindo a morte de um búfalo ou mesmo atacando o animal. Isso não lembra nenhuma lenda associada à Shiva. Então, essa figura poderia representar um ser mitológico, ou um xamã, um herói, ou uma pessoa com máscara de animal. Encontramos figuras semelhantes em pinturas rupestres muito mais antigas e objetos de outras civilizações e elas não têm nada a ver com yoga. Simplesmente não sabemos o que ela significa e não tem sentido ficar inventando uma interpretação fantasiosa que não pode ser fundamentada com base em documentos. Sei que não vou convencer todas as pessoas. Alguém pode dizer Está bem, você não sabe o que está escrito aí, mas poderia estar escrito Shiva ou então Yoga, não é? Não sabemos o que essa escrita representa, então poderia também estar escrito Carnaval. Talvez essa pessoa com chifres fosse uma pessoa fantasiada de animal que ficou tão bêbada durante o Carnaval que teve que se sentar no chão e ficou imaginando uma porção de bichos em volta dela. Pode ser, não é? Ou então pode estar escrito Você está imaginando coisas. Na verdade, não existe absolutamente nenhuma evidência histórica de que existisse algum tipo de yoga na época de Harappa e Mohenjo-Daro. Repito, nenhuma evidência que um historiador possa aceitar. dizer que o yoga foi criado nessa época por um bailarino é simplesmente uma fantasia fruto da imaginação de quem inventou essa lenda. Quanto a isso, não foi nenhum arqueólogo que criou essa historinha. Foi um professor de yoga brasileiro. Não existe nenhuma evidência histórica de que tenha havido um bailarino que inventou o yoga. sim, existem imagens que mostram Shiva como o rei da dança ou Natarajya. Mas essas imagens são muito mais recentes. Não fazem parte da civilização do Vale do Indus. Foram fabricadas dois mil ou três mil anos depois. E essas imagens não foram feitas para representar um dançarino ensinando yoga. E sim, para representar o papel destruidor de Shiva. É a dança que ele realiza quando chega o momento de destruir o universo. Também não sabemos se a sociedade daquela época era matriarcal. Isso é mera especulação. Sabemos sim que foram encontradas muitas imagens femininas feitas de argila. Mas isso não é uma prova que houvesse um culto da grande deusa, nem de que a sociedade fosse matriarcal. Podiam ser simplesmente bonecas para as crianças brincarem, como outros tipos de brinquedos que foram encontrados nas ruínas das cidades de Harapa e Mohendidaro pelos arqueólogos. da mesma forma, não temos a menor ideia sobre se a sociedade dessa época era desrepressora e valorizava o prazer e o sexo. Não há documentos nem vestígios arqueológicos que permitam concluir isso. Afirmar que nessa civilização se aceitava o Tantra e a filosofia Sankhya é outra especulação sem nenhum fundamento. Os documentos históricos mais antigos que existem sobre o Tantra são do início da era cristã, ou seja, cerca de dois mil anos depois que as cidades de Harapa e Mohendidaro foram abandonadas. A filosofia Sankhya é um pouco mais antiga do que o Tantra e já existia na época em que viveu o Buda histórico, Siddhartha Gautama, ou seja, já existia seis séculos antes da era cristã. Porém, não há nenhuma evidência de que o Sankhya existisse mil anos antes e ele não está relacionado diretamente com o Tantra. Misturar as duas coisas é incorreto sob o ponto de vista filosófico. E nem o Sankhya nem o Tantra surgiram três mil anos antes de Cristo. São muito mais recentes. a lenda que estamos examinando afirma que o povo que habitou o Vale do Índus era constituído pelos drávidas e que os arianos invadiram a região e destruíram essa civilização. interpretação. Sei que essa interpretação pode ser encontrada em muitos livros mas está totalmente errada. Em primeiro lugar os drávidas nunca foram um povo, uma etnia. O nome drávida se refere a uma distinção linguística, uma diferença de idioma e não étnica. não sabemos qual idioma era falado no Vale do Índus e por isso não sabemos se era uma linguagem drávidica. Sob o ponto de vista étnico não há diferenças entre o DNA dos povos indianos que falam idiomas do ramo indo-europeu e que seriam os arianos e o DNA dos povos indianos que falam idiomas drávidicos. Não são etnias ou raças diferentes. A ideia de que houve uma invasão ariana que destruiu a civilização do Vale do Índus era aceita até meio século atrás mas depois foi rejeitada. Atualmente sabemos que essa civilização morreu porque a região secou transformou-se em um deserto e ficou impossível viver lá. Essa seca se iniciou mais ou menos 1800 anos antes da Era Cristã quando um grande rio que descia da cordilheira do Himalaia e passava por lá se desviou para leste por causa de mudanças geológicas. Quando esse rio foi secando a população daquela área precisou se deslocar para outras regiões mais férteis. Essa é a explicação mais simples do fim da civilização do Vale do Índus e ela se baseia em estudos sérios feitos por geólogos. Os arqueólogos nunca encontraram evidências de guerras e de lutas que tivessem destruído essas cidades. Assim, a ideia da invasão ariana precisou ser abandonada. Se não existiu a invasão ariana, também não tem sentido supor que os arianos deturparam o yoga antigo que havia sido desenvolvido pelos drávidas. Isso é simplesmente uma invenção fantasiosa sem nenhuma base histórica. Infelizmente, é possível criar lendas que parecem verdadeiras. Não sei se vocês conhecem um livro antigo chamado Eram os Deuses Astronautas? Ele foi escrito em 1968 pelo suíço Erich von Däniken. Essa obra fez muito sucesso na época e circula até hoje. Nesse livro, o autor defendeu a ideia de que todas as divindades mencionadas na antiguidade eram seres extraterrestres que vieram até a Terra. O livro é repleto de citações históricas e para quem não tem um treino historiográfico pode parecer convincente. Porém, os pesquisadores sérios nunca aceitaram as ideias de von Däniken e, em 1990, o arqueólogo Kenneth Feder escreveu um livro chamado Fraud's Myths and Mysteries Science and Pseudo-Science in Archaeology onde explicou que Däniken apresentou a sua evidência de um modo equivocado para convencer o leitor de que as antigas civilizações tinham sido desenvolvidas por extraterrestres. Apesar de ser uma obra repleta de equívocos, ela foi um sucesso de público e vendeu mais de 70 milhões de cópias até hoje. Seu autor ficou rico. Inventar lendas pode ser muito lucrativo. Também não sei se vocês conhecem um filme chamado Kumare. Ele conta a história de um falso guru que tinha um site no qual dizia que pertencia a uma linhagem indiana muito antiga que remontava Harappa e Mohenjidara. Mas essa linhagem nunca existiu. No caso do filme, isso foi apenas uma história absurda para fingir que Kumare representava a mais antiga tradição do yoga indiano. Apesar de ser uma história absurda, muitos norte-americanos acreditaram em tudo o que Kumare lhes dizia. Mas não vou contar o filme para vocês. Se tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Vale a pena ver como um falso guru pode se aproveitar da credulidade das pessoas. A moral da história deste vídeo é esta. Aprenda a duvidar das lendas fantasiosas que são contadas por aí. Procure estudar uma história contada por historiadores e não as historinhas infantis que são apenas fruto da imaginação de algumas pessoas. Mas se você preferir continuar a acreditar no dançarino que inventou o yoga na época de Harappa e Mohendidara, você não está mais avançado do que as crianças que acreditam em Papai Noel e no Coelho da Páscoa. do que as crianças